Aqui eu cortei tipo com 50 centímetros. Vamos! Eu amei! Aqui! Aqui mesmo, um de cada lado. Um desse, um daquele, William. Eu confesso que eu comprei no calor da emoção. Agora eu acho que ele não serve muito não. Ai, finalmente! Finalmente, galera! Moça, preparado, neném, pra hoje? Vamos, vamos. Vamos botar pra arrepiar. Chega, gente. Chegou na hora. Você ajuda a mamãe? Olha só. Chegou a hora da gente gostar. Bostar. Botar esse escritório pra funcionar. Hoje nós vamos o quê? Limpar ele novamente. E a gente vai redecorar ele. Então nós temos aqui, ó. Tcharam! O que vocês acham que nós aprontaremos com isso? Tcharam! Temos isso aqui. E vocês vão ver que legal. que vai ficar. Tcharam! E o melhor de tudo. Trouxe coisas para termos aqui. Tcharam! Ah, tava pensando nisso. Tcharam! Cadê o Toddynho? Calma, você acha que eu não pensei em Toddynho? Eu pensei em Toddynho, bolachinha. Ó, vamos organizar tudo aqui. Nossa, é boa, meu irmão. Agora sim. Mas, tô arrepiado, não é pra comer. Não é pra comer. Não é pra comer. Porém, vamos limpar primeiro. Produtos para limpar o escritório todos os dias. Produtos para passar pano no escritório todos os dias. Ó quem tá de boa lá, ó. Queria? Queria? Ah, é muita boa. E ter uma comidinha gostosa, né? Ó, o William chegou. O que que teremos aqui, William? Hoje? Vamos comer? É piquenique, irmão. Depois, check hour, mais tarde. Nesse momento, gente, é hora do William fazer o nosso balanço. E ensinar pra vocês aí como fazer um balanço em casa. Uma corda rosa, né, William? Aqui mesmo. Um de cada lado. Um desse, um daquele, William. Entendeu? É, dois. Naviga aqui, ó. A gente tem que tirar as coisas daqui já. Eu vou puxar daí. Entendeu? A gente tem que tirar o tempo, varrendo. Qual que é o nome disso? Eu não sei o nome disso, gente. Puff? Com certeza. Eu acho que é Puff, ó. Não sei. Você tá acertadinha? Mas ele não vai ficar aqui. Vai pra um outro lugar, já, já. Você não viu o cara ainda hoje, não? Não. Você já tá cortando as madeiras, William? Cortando as madeiras aqui pra fazer o balanço. Essa daí é uma madeira que sobrou do parquinho, né? Aham. Que a gente aproveita tudo, galera. Sobrou bastante ou não? Ah, não sobrou muito, não. Sobrou bem pouco. Acho que sobrou, acho que duas dessa grande. Agora, pô, pedacinho assim, igual esse, sobrou bastante. Sabe o valor de cada uma madeira ou não? Dessa daí? Não, não sei. Não sei dizer. Ó, os carichos! Pensa aí fazendo esse espaço vazio. Por enquanto, a única coisa que eu vou fazer são os balanços. Por enquanto, acho que vou fazer dois balanços aqui. Porque eu penso em sentar e pegar esse fundo gravando, sabe? Acho que vai ficar bem legal. Ah, tu vai pôr... Ah, não é só. Isso! Mas pensa por um tapetinho, ó. Então, penso. Mas eu ainda preciso comprar o quê? Outra poltrona igual aquela que já temos, que eu vou ter uma do outro lado igual. Tem todo. Preciso comprar as cadeiras aqui, ó. Tem chão aqui ainda. Antes de eu pensar em mim. Por enquanto, pra eu terminar, a minha ideia é outra cadeira aqui. Igual aquela ali? Igual aquela, igual. Outras aqui, porque a gente tá trabalhando aqui. Vai sentar onde? Né? Chão? Não. Aí eu vou pôr um tapete lá, mais pra frente. Aí eu vou terminar aqui também, mais pra frente. Então, enfim, né? Aos poucos. Aos poucos. Vou abrir a janela. Ó a cabeça, tutuca. Ficou gostoso já, né? Não deu nem meia hora de limpeza. Eu vou limpar o chão. É, então. Vai ter que só passar um paninho só e já. Vou passar o paninho. Ei! Essa é a base. Essa é a base. Bora. Só colocar a corda aí. Bem simples de montar, né? Aham. Tá facinho. Eu sei que tem outras madeiras que já é a largura disso aqui, né? Já pronto, né? Sim. Aqui eu cortei, tipo, com 50 centímetros. Duas, né? Aham. E uma de 20. Tipo, duas de 20. Aí só montar. Tipo, aqui ó. Essa daqui. Vai pegar assim. Aí depois vai parafusar. Porque essa daqui é menor, só que. Aham. Pra ter uma noção aí, né? E essa corda, aguenta? Ah, tem que aguentar, né? Tem um limite ou não? Ah, então deve ter. Só que eu não sei dizer. Ó, a gente tem aqui na chácara. Daqui a pouco a gente vai lá mostrar para vocês um desse balanço grandão. Nunca arrebentou. Todo mundo senta lá. Tá rolando. De corrente também. Mas a corda. Ah, lá tem corrente? Asfala o outro aqui, né? É a cama. É, então. Aguenta, ixi. Não. Aqui. Não. Eu não queria a ponta. Eu quero o meio aqui, ó. Dois? Meio. Meio, sabe? Acho que daqui, ó. Os dois centralizados meio. Aham. Porque eu vou usar esse fundo. Não, não, não. Música Música Daí o Cine não Caralho que susto Uuuuh Daí Modum trades Pra vir na academia eu só posso e paga Shhh Vamos ver se funciona com você essa balada R Licita Ela apóretil usando Quando fizer com problema O que você tá falando Nossa é muita pólite Faz tempo que eu não treino aqui né Hã? Faz tempo que eu não treino aqui né Faz tempo do que eu preciso treino tá no trato, se não tá saindo bem? tá dá um medinho né mulher não, tá saindo a gente vê lá na madeira vê se tá acontecendo com a madeira olha o seu nível é o chico é o chico já testei irmão que pena eu quero ver outra cena aqui agora ai 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 não aguentou? aguentou lizze que ninguém do tio oh my chico ai estralou será que aguentou? e dá uma balançadinha tá fazendo esse cão toda no nó a pergunta é que então isso aqui ele é um negócio para a gente colocar ideias na parede então assim eu confesso que eu comprei no calor da emoção agora eu acho que ele não serve muito não vai ficar mas é baixo não bem mais baixo bem mais baixo embaixo pode soltar aqui deixa eu explicar que a juzeira dá para parar de ficar nessa altura olha só só mais aí ó mas pode ficar nessa direção ó fio aqui ó eu pensei que você desceu então são três não tá ótimo assim mesmo aí na verdade ele e olha o primo ó ó daí eu vou fazer assim né ó para tá rindo por que você tá rindo ó daí aqui então não sei se vai parar para não tô fazendo nada aí aqui vai ficar todas as nossas ideias então eu chego de manhã ah vou gravar isso hoje entendeu qual é a minha preocupação o que que é onde está todas as minhas informações ali é para reunião na hora das ideias da reunião qual é a minha preocupação eu achei muito legal quando eu vi juro achei isso aqui o auge qual é a minha preocupação é parar mesmo o bloco de notas entendeu eu tô com medo de ele não parar aqui ó eu vou falar aqui né com a com o negócio e eu tô com medo dele voar mas não vai voar a idéia que eu tive foi linda brilhante olha o recado será que a gente consegue cortar esse tapete cajuzeira eu acho que você acha que eu vou fazer cagado é fácil o povo por isso que eu queria cortar para ter interesse eu queria para os dois entendeu só que eu acho que a parte redonda não é é então eu vou cortar aí o que interessa essa é a idéia vou cortar sabe porque eu posso cortar que eu posso prender aqui em baixo é então é isso é isso é Música Eu ia cair por terra. Eu ia cair na cabeça de você. Balança aqui, balança o Chico. Eu nem saio do barbo. O gato estava brigando com você. O gato estava brigando com você. Segura aqui. Por que o gato estava brigando com você? Porque não. Cuidado. Balança aqui. Já sei, se a gente entrar na piscina... Eu ia dar piscina não. Eu ia dar esse. Já sei, papai. Vamos entrar na piscina com páscoa e brinquedos? Vamos! Eu amei. Você deu a ideia e ela falou, já tem, daí mudou. Olha quem está dois querendo entrar. O que eu estou fazendo, gente? Sem spoilers. Anotando tudo para a gente gravar agora. Sério, tudo isso que vocês estão vendo aí, são vídeos urgentes que eu preciso gravar. Então, tem trabalho pela frente. Seguinte, galera. Finalizamos ali. O que eu vou fazer amanhã? Eu volto aqui para a chácara e trago uma tesoura para cortar. Porque a ideia... Eita, eu vou falar para o William arrumar isso aqui também, hein? A ideia é não deixar isso aqui pendurado, não. Escapulindo. Eu quero cortar o tapete e eu vou deixar assim. Olha que massa. E eu quero também colocar... Não vou contar. Vocês vão ver em breve. Apenas aguardem. No próximo vídeo. No próximo vídeo. Mas olha que legal que fica com esse tapetinho em cima. Gente, eu amo a ideia. Podemos agora comer aqui na chácara. Estou com fome. Fica lindo o tapetinho. Amanhã a gente volta. Vou até anotar isso. Olha que legal que ficou o quadro também. Que aí eu consigo no quadro ter uma noção de tudo que eu preciso gravar, para organizar. Porque... Está na piscina. A gente vai o que agora? Arrumar tudo isso aqui. E guardar nos quartos. Por quê? Tudo isso é iluminação. Que vocês vão ver logo, logo nos próximos vídeos. Aqui a gente tem... Como se fala? Beliche. Tem decoração da cozinha. Enfim, vários itens que vocês vão vendo nos próximos. Então agora... Ai gente, vamos fechar o escritório. Para amanhã a gente está de volta aqui. Bora encerrar, gente? Bora. Estou aqui no solzinho. Tomando um solzinho maravilhoso. Finalzinho de tarde, né? É, finalzinho de tarde. Vamos para casa, porque agora eu tenho uma reunião. Então eu preciso ir para casa, tomar um banho. Me arrumar para essa reunião. Mas aí a gente conversa mais no vídeo de amanhã. Se inscreve aí no canal, que está rolando vídeo todos os dias, gente. Quero vocês aqui com a gente. Comenta aqui embaixo. O que vocês acham que dá para a gente mudar, reformar por aqui. Que ó... Tá uma loucura. Beijo, galera. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau! Tchau!